Solta aquela braba, solta aquela braba, solta aquela braba DJ W1 Tu gosta, não gosta? Tu sabe que eu gosto, né? Tu sabe que eu gosto, piranha Tu sabe que eu gosto, né? Tu sabe que eu gosto e tá me perguntando Tu gosta, não gosta? Então, então para de quatro, que eu vou te catucando Z4, 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 Z4 Porra, 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 tua piranha Conhece o IG Dance? Ah não, não conhece não Pergunta pra sua prima que ela conhece o piranha Piraigá, 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 Piraigá Sequencia do WL, sequencia chapa quente Brota a chota na CDT, daquelas coisinhas mais pra frente Ele te bota, te soca, te soca, te bota, te empurra de caixa na pele Irãigá, 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 Irãigá Ele te bota, te soca, te soca, te bota, te empurra de caixa na pele Solta aquela braba, solta aquela braba, solta aquela braba, DJ W Tu gosta ou não gosta? Tu sabe que eu gosto, né? Tu sabe que eu gosto, piranha Tu sabe que eu gosto, né? Tu sabe que eu gosto de tá me perguntando Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Então, então para de quatro Que eu vou te catucando Porra, 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 porra tua pirata E aí, G-dance, solta suas brabas, solta suas brabas, solta, solta É o teu roupo, ó, tá brincando? Sequencinha do WL, sequencinha chapa quente Brota a chota na CDT e aquelas coisinhas mais pra frente Ele te bota, te soca, te soca, te bota, te empurra de caixa na pele Ele te bota, te soca, te soca, te bota, te empurra de caixa na pele E aí, G-dance, e aí, G-dance, e aí, G-dance Ele te bota, te soca, te soca, te bota, te empurra de caixa na pele Ele te bota, te soca, te soca, te empurra de caixa na pele